Olá, sou Juliana Félix, farmacêutica, mestra em ciências farmacêuticas e doutora em bioquímica, e vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do que eu desenvolvi no meu doutorado, que é esse trabalho intitulado o efeito antiofídico de um gel fitoterápico à base de diatrópolo cipifolia contra a toxicidade local da peçonha da serpente Bótropes jararaca. Os acidentes geofísicos são um grave problema de saúde pública em todo o mundo, e aqui no Brasil a grande maioria dos acidentes são provocados por serpentes do gênero Bótropes, que são serpentes que a gente conhece popularmente como jararacas e que produzem um quadro clínico bem característico de intenso dano tecidual local. O tratamento que nós temos atualmente disponível é a soroterapia antiveneno, que tem, no entanto, como principal limitação, uma baixa eficácia contra esses efeitos locais. Então isso é algo preocupante, por quê? Porque essa baixa neutralização nos efeitos locais pode levar o paciente a ter séries sequelas, como perda de dedos ou até mesmo perda de membros inteiros. E aí que entra a espécie vegetal de atrópago cipifolia. Popularmente conhecida na medicina tradicional como pion roxo, tem uma ampla utilização medicinal popular e dentro desses usos está justamente o quê? O uso popular como antiofídico. E a partir desse uso popular como antiofídico, o nosso grupo investiu no estudo científico dessa espécie e foi possível observar, através de diferentes trabalhos, que o extrato raposo das folhas dessa espécie tem um grande potencial antiofídico, tanto em vitro quanto em vivo. Então a partir da potencialidade dessa espécie, veio a ideia do trabalho que seria justamente, que foi justamente o quê? Desenvolver um gel, um terno, esse extrato, com o objetivo de inibir esses efeitos locais que o soro infelizmente inibe de forma não tão eficaz assim. Então o nosso objetivo foi avaliar a eficácia desse gel contra os efeitos locais induzidos pela peçonha de bótropos de araraca em camundonos. Para avaliar a atividade antiofídica do gel desenvolvido, nós utilizamos dois modelos, o modelo de edema e o modelo de hemorragia de pele induzidos pela peçonha de bótropos de araraca. É importante destacar que em ambos os experimentos nós utilizamos um protocolo de pós-tratamento, ou seja, primeiramente foi induzido o envenenamento pela injeção da peçonha e um minuto pós o gel foi aplicado por via tópica diretamente no local da injeção e em seguida os efeitos mensurados conforme cada modelo. Com esses experimentos nós pudemos obter resultados muito interessantes. Então aqui, primeiro que a gente observa a inibição da atividade edematogênica local, onde é possível observar aqui em verde que já a partir dos primeiros 30 minutos após a injeção da peçonha, o gel, o produto que desenvolvemos, foi capaz de inibir em cerca de 50% esse efeito, o que é um resultado muito interessante, tendo em vista justamente aquela problemática de que esses efeitos são muito rápidos, os efeitos locais são muito rápidos, então é muito importante que a gente consiga neutralizá-los de forma mais rápida possível para evitar o desenvolvimento de necrose que pode levar a sequelas permanentes para aquela vítima. E resultado semelhante observamos na atividade hemorrágica, onde é possível notar aqui visualmente, pelo aspecto visual dos alos hemorrágicos, que o gel foi capaz de reduzir, sim, algo em torno de 30% a hemorragia induzida pela peçonha de bótropos de araraca. Sendo assim, os resultados apresentados trazem novas evidências acerca da atividade antiofílica, do extrato de jatrófago sepifolia, contra os efeitos locais de bótropos de araraca, sugerindo, portanto, a sua aplicação como, quem sabe, um protótipo para o futuro desenvolvimento de produtos fitoterápicos genuinamente brasileiros para o tratamento complementar da toxicidade local produzida por peçonhas botrópicas. E é isso, agradeço a atenção de todos e qualquer dúvida, fico à disposição.